Para fechar, nós temos uma situação aqui onde nós estamos recebendo as instruções, que inclusive é o que está no meu perfil no Facebook profissional, onde nós temos aqui um instrutor chamado Arnaldo Conde, que é um especialista, ele já treinou profissionais do FBI nos Estados Unidos. É um profissional extremamente capacitado e que realmente todas as suas instruções voltadas ao setor de segurança patrimonial agrega para a gente e faz com que a gente seja realmente transmissor daquilo que ele fala e que ele nos exclui. Através do Arnaldo Conde, do Capitão Luca, do Capitão Carlos e tantos outros profissionais que nos treinaram, com certeza nós hoje temos alta capacidade, eu como consultor, eu tenho alta capacidade de treinar a sua equipe, a sua empresa voltada ao setor de segurança patrimonial, voltada ao setor de marketing, venda dos seus negócios, nós temos algumas situações que realmente eu posso agregar valor, caso você queira contratar os meus serviços à sua disposição para a sua empresa. Olha o meu perfil, você vai deparar com o meu perfil nas redes sociais, no meu Facebook profissional, no LinkedIn, que está ali toda a minha vida exposta para você, gestor, para você gestor majoritário, gerente, supervisor analista, seja a profissão que você tem na condição de contratante, eu estou aqui à disposição da sua empresa, eu tenho muito a agregar para a sua empresa, eu tenho muito a oferecer em qualquer condicionante voltado à área de segurança patrimonial e facility, aonde eu trabalhei e atuei na área com segurança patrimonial, eu atuei na área de paisagismo, limpeza e conservação, eu atuei na área de construção civil e várias outras diversidades, inclusive a área de lanchonetes, voltado à área de instituição de ensino. Então eu tenho muita capacidade intelectual para poder somar com a sua empresa, inclusive como professor, na condição de professor de geografia, na condição também de consultor técnico em segurança de trabalho na sua empresa específica para cursos em segurança de trabalho, meio ambiente, marketing, etc. Então, estou aqui apresentando-me como professor Leomar e consultor na condição de poder somar e agregar para a sua empresa todos os meus valores, pode contratar, fique tranquilo, eu dou para você um dia gratuito das minhas aulas, das minhas instruções, você não precisa me pagar para que você possa ver o tipo de profissional, qual profissional a qual você está contratando. Pode ter certeza absoluta que numa instrução minha, com certeza nós atrairemos muitos clientes, inclusive voltado às questões contratuais e com certeza haverá quebra de paradigma. O seu profissional que está na zona de conforto, eu com as minhas instruções, com as minhas experiências, é claro que todo instrutor tem algo a aprender. Eu não sei com o setor operacional, eu não sei nada, é com ele que eu vou aprender e é tirando dele que eu vou tirar as minhas experiências e passar para ele aquilo que ele precisa agregar de valor e conhecimento para a sua empresa como profissional. Beleza? Estamos aí à sua disposição, à disposição da sua empresa, fica à vontade. O meu contato está no Facebook, no LinkedIn, estou à disposição da sua empresa. Ok? Obrigado, tudo de bom.